Olá! Tudo bem, Cacá? Oi, Sandroca! Feliz sábado! Mais um sábado juntinhas! Isso! Exatamente! Muito bom! Olha, hoje nós vamos falar de que, Cacá? Ai, olha só, já tô aqui, ó, só na massagem, no alívio de pontos, aquele desconfortozinho que chega aqui, né? Bem na região, bem assim na região temporalzinha, que tem aqui bastante presença de pensamentos, né? Nossa Senhora! Uma congestão, engarrafamento! Caraca, não é? Aqueles de São Paulo! De horas! Ainda bem que eu nunca experimentei! É uma coisa que chega, às vezes, é tanta informação, esse congestionamento, ele é tão intenso, que o fluxo não passa, né? Nenhum fluxo! Então, fica, literalmente, tudo congestionado, estagnado, gerando uma dor de cabeça gigantesca, e, se não olhada, ela gera a famosa enxaqueca, né? Aquelas crônicas, que aí já é um outro estágio também, de quê? De dor, dor causada nessa, por excesso mesmo de pensar. É muito pensamento, é muito conflito, é muita resistência, é muito endurecimento. Então, assim, é uma gama de energia desperdiçada do polo utilizado. Do polo positivo para o negativo, então, a gente concentra só num polo e a gente esquece do outro. E pra gente chegar no meio termo. Então, essas dores, né? Elas têm uma tendência de tão estagnada, só que aquilo fica tão intenso. E a nossa cabeça, o nosso couro cabeludo, ele tem uma irrigação absurda. Tem muitos vasos. E tudo que está acompanhando um vaso tem sempre um nervo. E aquilo que começa a fazer é a se irradiar, né? Irradia toda essa dor. Claro que tem pontos de maiores concentrações. E ela vai se irradiando e vem trazendo, normalmente, na região cervical, região de trapézio. Então, a gente vai trazendo um monte de desordens musculares, tendinhas, ligamentares, muitas vezes. Então, aí vira uma grande bola de neve. Então, traz, Sandroca, do teu ponto de vista, de todo o seu conhecimento que você tem, da medicina chinesa, da acupuntura, pra gente, da homeopatia. O que a gente pode fazer com todos esses pensamentos que estão enlouquecidos. E como a gente pode também dar algumas dicas de como a gente pode direcionar esses tratamentos. Então, a dor de cabeça, ela é, como você falou, né? Muito de quem precisa controlar as coisas, né? Não abrir mão do controle, quer tomar conta. Isso pode ser em várias esferas, né? E mesmo em idades diferentes. E o nosso corpo, ele vai manifestar em cada pessoa de alguma forma, né? Cada um tem uma forma de funcionar, um órgão, alguns órgãos que são mais suscetíveis, né? Pela constituição de cada um, né? Então, algumas áreas do corpo vão mostrar mais do que outras. Eu, quando era criança, tinha muita dor de cabeça. Mesmo. Dias, meses, muitas dores de cabeça. E nunca foi visto, assim, né? Aquela coisa de, ah, não é médico, não é médico, é espaço, né? E era, anos e anos e anos depois, já adulta, já na faculdade, eu fui perceber algumas sensibilidades da minha, como eu aprendi, né? Fui também estudar tudo isso, da minha formação. Então, fui aprendendo como os órgãos se comportam, como a gente é, como a gente é constituído, cada um. E aí fui vendo que tinha muito desse controle, tinha muito das emoções associadas, né? Porque você tinha que controlar algumas coisas, tinha responsabilidade. Mesmo criança se sente responsável, muita responsabilidade. Não é que necessariamente alguém dê pra você, mas você já tem aquilo. Isso. De ter que, você tem que ser bom, você tem que ser isso, você tem que cuidar de alguém, você tem que fazer assim, você tem que fazer assim. Isso é inerente da pessoa, independente de que o entorno projete isso, né? Então, isso é uma constituição que você só vai manifestando ao longo da vida se não for olhado, né? A medicina, a medicina que você escolher pra usar, pra cuidar, seja ela convencional ou não, né? Seja homeopatia, seja medicina ayurvédica, seja acupuntura, vai equilibrar a sua constituição. Você não vai deixar de ser quem você é, mas você vai ser um ser equilibrado. Sim. Então, se você tem uma constituição mais controladora, né? Se você tem uma constituição mais irritada, mais que não dá conta da coisa sair do seu ritmo, do seu lugar, da sua ordem, né? Você, a pessoa que faz uma agenda, aquilo tem que estar... Isso. Check no final do dia, todos os itens têm que estar check. E a minha vida, muito tempo, foi assim. Eu tinha que... Eu tava feliz quando eu tinha check na minha lista de 50 mil itens. Aí eu tava feliz. Isso é uma demanda exagerada, né? Exacerbada. De energia que você dispensa ao longo do dia, da sua vida. E que você depaupera os teus órgãos. Né? Então, você vai depauperar o seu rinho, o seu passo, o seu fixo. Você vai só tirando, 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 tirando. Vai faltar. Então, existem as dores de cabeça por excesso, por deficiência. A gente não tá falando aqui que é só energético, não é? Mas também é porque a gente é energia. Nosso corpo vai se manifestar de infinitas formas. Cada pessoa vai ter dor de cabeça por um motivo. Ela pode ter uma questão de uma... Na sua estrutura óssea da coluna. Ela pode ter uma questão hormonal. Ela pode ter uma questão digestiva. Ela pode ter uma questão de um pensamento. Ela pode ter... Tudo isso pode aparecer. Tudo isso. Até mesmo uma questão estrutural, no próprio cérebro. Alguma coisa ali. Enfim. Mas tudo... Seja lá o que for. Pode ser uma questão de dentição. De... Enfim. Mas tudo vai passar. Porque cada corpo vai agir num órgão, numa forma diferente de como cada um vai lidar. Mas vai passar por isso. Né? Um controle. Uma obsessão. Um excesso de direcionamento para aquilo. Uma não aceitação de que seja diferente. E cada um vai se apresentar de um jeito. Cada corpo vai apresentar no seu órgão. A gente fala no órgão ali que vai ser o foco de cada um. Isso. Uns é no fígado. Outros é na parte óssea. Ou muscular. É lindo. É lindíssimo, né? Você falando. Eu já fiz, assim, um escaneamento do corpo humano. E fazendo essas correlações dos órgãos e de tudo o que nos compõe, né? Do que nós somos feitos, né? E quando você traz essa questão da emoção, ela... Porque, assim, a causa física é muito mais fácil, rápido, da gente fazer um diagnóstico. Pronto. Tô com um pinçamento na minha cervical que desencadeia essa dor. Acabou. Resolvi. Então, existe um protocolo de tratamento. Acabou. Entretanto, para chegar a esse pinçamento, com toda certeza, tem uma história lá de trás que chegou aqui. Hábitos de vida, o que você fez, da forma que você cuidou desse corpo. Mas, para isso, trazer esse diagnóstico final, eu usei meu corpo de uma certa forma, mas por qual razão eu usei isso? É isso que você acabou de falar. Ou eu usava através de um salto alto, que eu tinha que usar, com uma mochila pesada, porque eu tinha um determinado trabalho, que era assim que eu tinha que me apresentar, eu tinha que carregar as coisas. Mas, por trás de tudo isso, está o que você quer fazer da sua vida, as escolhas que você faz, as demandas dessa lista de 50 itens, que você só fica bacana com você, se você checou todos os 50 itens. Olha como excessivo a gente é conosco mesmo, e muitas e inúmeras vezes, sem ter consciência disso. Muitas vezes, é inconsciente. Entretanto, a gente só para, ou a gente só olha a partir do momento que a dor física se instala. Então, pessoas que passam por essas crises, né, de dor de cabeça ou enxaqueca, elas se sentem completamente incapacitadas quando elas estão no auge da crise, né? Elas não conseguem sair da cama, a luz do dia é um tormento na vida dessas pessoas, elas precisam ficar dentro de um quarto escuro. Então, se a gente for fazer uma leitura energética de tudo isso, né, nesse estágio que essa pessoa se encontra, é muita dor, né? Física e emocional. Física e emocional. Exato. E aí, como que a gente faz para sair desse estágio que a gente se encontra? Uma vez, você falou uma coisa que me fez lembrar aqui, eu acho que eu tive também um período da minha vida um pouco de desconforto, de dor de cabeça. E na época, era, quando eu morava em Campinas, tinha uma psiquiatra extremamente famosa, habilidosa, com questões de fazer regressão. Aí, eu sempre muito curiosa, que fui a minha vida inteira, com todas essas questões, falei, ah, vou lá, nessa mulher, vamos ver, né, essas questões. E ela, como isso que é legal, um médico consciente e desperto da função dele, que coisa linda. A primeira coisa que ela me perguntou, né, ela faz aquela anamnese, o que você tem, o que você não tem, tal, 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 tal. Ela me deu uma ficha para eu preencher. E as questões que ela me perguntava eram assim, quando criança, como era a tua infância? Você cresce, ah, quais frases você, ao longo do seu crescimento, você mais escutava dentro da tua família? Então, assim, ela já estava linkando lá com todas as crenças, todas as coisas, os lixos, né, que a gente carregou. E aí, a pergunta, que foi a mais bacana, que aquilo para mim foi assim, ó, é isso. Você tem algum tumor cerebral? Porque, assim, para ela, a dor de cabeça, claro, com todo respeito ao resto, mas só se justificava realmente uma dor de cabeça se você tivesse um tumor comprimindo as estruturas do seu encéfalo. Aí, sim, existe uma compressão de uma massa tumoral crescendo, aí, sim. Do resto, é tudo mais fácil de trabalhar devido às proporções, né? Então, ali, ela pegou o gancho justamente disso, a emoção. A emoção. Então, quais as emoções que eu criei, ou aquelas que eu trouxe comigo por conta de uma vida inteira escutando. Então, é muito interessante. E, a partir disso, eu comecei cada vez mais a mergulhar no meu autoconhecimento, né? E conhecer, entender toda... Onde a gente está, onde nós fomos inseridos, né? Dentro das estruturas familiares. E como que a gente pode usar isso a favor, né? Porque a gente também não pode dizer que todas as crenças limitantes, elas não podem ser validadas. Porque tem coisas que são extremamente positivas, que você usada no polo correto, te impulsiona para outros lugares. Claro. Agora, se a gente traz para um lugar onde a gente vai entrar, de novo, naquela roda, né? Da vítima, da dor, da invalidação, aí a gente também pega um viés, de novo, esquisito, né? Mas, o fato dessas dores, e que, assim, está muito relacionada, principalmente dentro da metafísica, né? A dor de cabeça e a enxaqueca, como você trouxe. O controle, a resistência, a falta de flexibilidade, né? É uma demasia. Uma demasia. E uma das formas dentro da fisioterapia, de a gente tratar, é a gente começando a soltar toda a região da cervical, porque ela está completamente enrijecida. É cervical, como você bem mesmo mencionou. A ATM também influencia nessas dores, mas aí virou um bloco, né? É um conjunto. É um conjunto. E, muitas vezes, já está lá no dedão do pé, que ele só vem subindo. Então, é fundamental a gente se conhecer, a gente se permitir ser avaliado, né? Por N equipes, porque não adianta só um profissional. É uma equipe que cuida dessas crises, né? Especificamente da dor de cabeça e da enxaqueca. Que é uma equipe associada à mudança de hábito, associada à alimentação, porque você sabe muito bem que existem alguns alimentos, né? Como você falou, a depender do seu biotipo, né? O que você se alimenta também pode ser um gatilho para essas dores se manifestarem, né? E a atenção, né? E a questão da atenção nessa... Quem não vive uma atenção no dia a dia? Quem? Fala pra mim. Pois é. Exatamente. Né? Quem está aqui em seridona, né? Raiz, aqui nessa dimensão, existem alguns momentos que você passa por uma atenção, né? Com certeza. Com certeza. E como a gente lida com esse dia a dia? Porque o dia a dia está acontecendo o tempo todo. É o tempo todo acontecendo. Então, se você está totalmente ali vulnerável e você não está ali inteiro, você vai ficar o tempo todo tomando pancada. E, como você falou, vem um bloco e esse bloco vai... É como se fosse um bloco de concreto que fosse uma bitoneira de concreto enchendo... Daqui a pouco você está totalmente duro e desirrigecido naquela sua obsessão, naquele seu controle. Você não flexibiliza nada. Todos os nossos órgãos são comprometidos. Mas, é claro que a alimentação, ela é, inclusive, em todas as medicinas, elas são... A alimentação é, inclusive, parte do medicamento, parte da cura, em algumas até é. Basta a alimentação, você muda tudo, você para de tomar remédio, você para... A tua vida se transforma, os hormônios voltam a funcionar, todas as suas taxas voltam ao normal. Você se transforma simplesmente com a alimentação, que você equilibra todos os seus órgãos e cada órgão precisa de um equilíbrio, não do excesso nem da falta, tanto o fígado quanto o básico quanto o rim. Então, se você se alimenta bem, se você tem um controle, você vai estar equilibrando todos os seus órgãos e vai estar tudo entrando em harmonia. Então, se são os tendões, se são os músculos, cada órgão vai ser responsável por um conjunto. Você vai estar soltando essa tensão, seja na nuca, seja no trapézio, você vai estar trabalhando tudo isso. Mas é muito extraordinário, porque a gente aprende isso na medicina chinesa, assim, com muita clareza, na própria medicina Ayurveda e em outras medicinas. Mas essa informação, né, é muito hoje divulgada, esse é enorme, esse é você sabe, a gente sabe hoje em dia, a falta também, a deficiência também causa, a gente também pode deixar esses órgãos deficientes, ele não vai nutrir o que precisa. Isso. E é muito interessante que existem infinitas ferramentas para auxiliar nisso, né, a gente trabalha com várias delas, e vou te contar, Cacá, que eu acho que é a sua nunca que eu te contei, quando eu fiz, uma ferramenta que é extraordinária, que a Cacá também trabalha, que são as barras de axis, é uma das ferramentas extraordinárias realmente que eu conheço, e quando eu fiz o curso, a primeira vez, depois eu fiz alguns, dei curso também, eu fiquei com muita dor de cabeça durante muito tempo. E toda vez que eu atendia, eu ficava com dor de cabeça, tinha um dia que eu fazia, assim, seis atendimentos, seguidos, assim, eu ficava com dor de cabeça. E eu fui entender, era tanto controle, era tanta coisa, que como as barras são uma ferramenta extraordinária para soltar. Exato. Era uma briga. Era maravilhoso isso. Quando eu dei conta, era uma briga, porque solta, não solta, solta, não solta, solta. Era extraordinário. Era extraordinário. E eu ficava com dor de cabeça. Porque eu estava o tempo todo atuando com aquilo, eu estava recebendo também. Claro. faz, a gente recebe. As pessoas transformavam as vidas delas. Eu tenho cada história extraordinária. E eu ficava, assim, achava interessantíssimo. E uma vez, o marido de uma amiga foi fazer comigo, as barras. Ele queria estudar, um outro idioma ia viajar para fora. E ele queria fazer. Então, o que ele fez? Vou fazer as barras, mas ele fez duas semanas seguidas, todos os dias. Uau! Uau! Para dar um intensivão. Para dar um intensivão. Porque ele queria abrir também. Muito, muito controlador. Muito... Foi super legal. Porque ele ia todo dia. E tal, 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 tal. Falava, foi muito bom. Era muito bom. Era muito bom. Aí, um dia, eu comentei com ele. Um dia, ele falou, ah, eu senti... Ah, como é que foi? Ah, eu senti um pouco de dor de cabeça. Não, super normal. Já sabia. Eu falei, ó... Você pode sentir, sim, dor de cabeça. Aí, contei. Falei, ó... Muito... Aquela coisa controladora, aquele... E eu realmente senti durante muito tempo. Aí, foi tão engraçado. Ele falou assim, ah, então eu quero sentir dor de cabeça todo dia. Porque era um sinal de que estava funcionando. Não! Não, por favor. Foi, sou eu. Ó, sou só eu. Não precisa pedir para ficar morta. Então, era um sinal de que estava se soltando. Mas eu demorei para descobrir. E depois, depois disso, até mesmo com a médica e alguns processos energéticos, eu também sentia. Por quê? Porque eu, conscientemente, queria muito ir, 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 ir. Mas o controle dizia também. Deixa que esse negócio... E parecia que estava dando uma marreta para abrir. Tipo, o coco que você pode dar uma pancada no coco para abrir. Era literalmente quase isso. Como se eu estivesse tomando uma machadada na cabeça para abrir. Ah, abre esta cabeça, criatura. Então, o quanto a gente também não é flexível. Isso! É a falta da flexibilização. Exatamente. Se a gente não se permite, vai vir com dor. Se você não... Cara, se você não está flex, vai doer? Né? Essa é a questão. E a nossa emoção interfere nos órgãos. e os órgãos interferem... Não só é um... Se você equilibra um, você equilibra o outro. Se eu equilibro o outro, você equilibra um. Então, qual é a via que a gente vai usar? Eu posso fazer uma sessão de biomagnetismo? Sim, vai ser extraordinário. Vai ser extraordinário. Ontem eu atendi uma pessoa queridíssima. Ela... Falei assim, e aí as dores de cabeça? É. E uma coisa é aquela que se queixa... Vida. É, é chuta que... É, não prestou atenção. Quer dizer, se não prestou atenção, senão o quê? Não está tão presente. Tá, exato. Né? Se você faz as barras, se você faz um atendimento da iluminação que a gente faz, a gente faz atendimentos energéticos que vai trabalhar todo o conjunto ali, caindo atrás do cone, eu faço um outro suporte energético, que a gente faz um atendimento trabalhando cada centro energético para equilibrar, é claro que vai ter efeito. Agora, não é de um dia para o outro, e você tem que estar atento, você tem que estar, primeiro, escolher. Né? Senão, não ficar tacando o coco, taca o coco no chão, dá para cacetar dando o coco, o coco te dá lá no racha, no racha. Por quê? Porque não é nessa, não é nesse jeito, é sutil, é leve, agora a gente tem outras ferramentas mais leves para fazer isso. Exatamente, e o grande, o grande passo é isso que você falou, a gente tem que querer, se a gente não fizer essa escolha em nos escolher e resolver encarar a verdade, o que está por trás de tudo isso, os passos, eles ficam congelados. Então, a gente tem que se escolher para continuar essa nossa passagem aqui na Terra com mais leveza, com mais amor, degustar os prazeres da vida, sem limitação, porque eu conheço pessoas que isso é muito, olha, deve ser um sofrimento que eu não consigo pensar. A pessoa não consegue viajar ou entrar no carro com uma outra pessoa, ela não consegue. se pensar que alguém vai entrar no carro dela, automaticamente a dor de cabeça dela se manifesta e ela fica enlouquecida. Então, toda e qualquer circunstância, por exemplo, o marido tem que ir com o carro com a galera, levando a galera e ela tem que ir sozinha no carro dela, ela não consegue. E todas as vezes que ela vai para algumas circunstâncias que aí tem mais, pessoas, por exemplo, um avião, um trem, aí ela tem que tomar um monte de medicamento para poder fazer essa circunstância que ela precisa acontecer. Então, assim, não é mole, não. Vamos rebentar esse coco de uma vez e trazer leveza, amorosidade, aproveitar a vida, poder estar com outras pessoas, viver em sociedade, né, fraternizar, se divertir, se divertir, se divertir, sem dor, sem amarras, né, sem bola de ferro nos pés, ai, ser livre, ser solto, né, ventar, ir com o vento para onde ele te levar. Isso é muito importante. O corpo tem que estar flexível também. Se você está cheio de dor, se você não consegue se mexer, se você não consegue andar, se você não consegue dobrar o joelho, se você não consegue esticar o pescoço, se você não consegue dobrar o braço, você também não está flexível. Então, tem que procurar uma forma de mexer esse corpo. O corpo é tudo, é todo o conjunto, não está separado, não está separado. Porque, como você falou, por que eu estou no carro? Porque eu estou no carro, boto minha família, todo mundo começa a falar coisas que eu não quero ouvir, o pau começa a comer ali dentro, e aí, o que acontece? Dois de cabeça. Acho que não aconteceu comigo? Já. Claro que já aconteceu. Porque começa a se aborrecer, foram anos. e de horas de carro, e a gente adora viajar de carro, e horas, e horas, e horas, e eu fiz um treinamento comigo mesma. E agora, até mantra eu canto, eu comigo mesma sozinha e ninguém ouve. Se eu vim começar a pegar, não quero dor de cabeça, como é que eu vou dirigir com dor de cabeça? Como é que eu vou viajar com dor de cabeça? Como é que eu vou curtir com dor de cabeça? Como é que eu vou viver com dor de cabeça? Com dor no estômago? Com dor no pescoço sem conseguir virar? Isso já aconteceu. A gente está falando aqui de coisa que a gente conhece, que a gente já experimentou. Oh! Não é? E o que a gente fez? Foi lá? Foi assim mágico? Não. Vamos trabalhar. Vamos cuidar disso. Está totalmente disponível. Totalmente. E o nosso corpo é o nosso templo. A gente vai cuidar dele e vai transformar ele no que a gente quiser para a gente poder curtir a vida. Seja sozinha, acompanhada, ou sei lá com que companhia, e experimentar o que a gente gosta. Isso. porque está aí acontecendo a vida. Ela está acontecendo e vai continuar acontecendo. Como a gente lida com ela. É tornar esse corpo mais flexível, mais resiliente, mais pronto para receber tudo isso com leveza. Aí não vai ter dor de cabeça, não vai ter dor no corpo, não vai ter desconforto, não vai ter tantas outras coisas que a gente vai trazer aqui, né? Que são as nossas experiências e também o nosso trabalho. Exatamente. A gente confia também tantas pessoas. Então é isso, Cacá. Muito obrigada. Obrigada, minha irmã. Bom sábado e nos vemos sábado que vem. Isso, no próximo sábado mais um encontro de 30 minutos com você. Um grande beijo. Tchau, tchau. Tchau, tchau.